Eu sempre achei que ia para seguir matemáticas e ciências, coisas muito exatas, e depois fiz o décimo de ciências, quando uma pessoa tem que optar, não é? E acabei esse ano com os livros todos desenhados e pensei, aí foi muito evidente, e pensei, ah, tenho que mudar. Então fiz outra vez o décimo na área das artes e sempre com o desenho, sim. O tempo que demora em cada desenho depende muito do que estou a desenhar. Uma senha, por exemplo, não demora ao mesmo tempo de um céu, não é? E, portanto, é muito específico. Eu passei um ano a desenhar um elefante e um rinoceronte à escala real e aprendi muito sobre o tempo durante esse processo todo. Foi um processo longo. Já na fase final do rinoceronte eu tive necessidade de começar e acabar um desenho no dia, para sentir que acabava alguma coisa, porque aquilo foi mesmo um processo muito longo. E comecei a desenhar uma senha por dia, já no final do ano passado, em que começava e acabava e isso era uma sensação de tarefa cumprida. E a partir daí, depois quando surgiu a ideia desta exposição, parti das senhas para o resto. Este paralelismo entre o tempo de relógio e o tempo de clima fica mais forte, porque em português a palavra é a mesma, quer dizer, é tempo para as duas, para os dois tempos. Escolhi fazer uma fila de espera com cinco dálmatas, porque graficamente vão encontrar a cor deles ou a não cor, vai encontrar o material que eu uso. E também porque cada dálmata, ou seja, é a mesma raça, mas cada dálmata tem uma individualidade muito marcada. Não tendo uma representação direta da figura humana. Acho que está representada aqui porque as senhas, não há uma senha direita. São todas usadas ou estão rasgadas ou estão dobradas. Os cães não são pessoas, mas estão em fila de espera, em representação. E depois, nesta parede, quer dizer, temos uma cama que não está feita. A t-shirt é necessariamente de alguém. Os mapas são para nós lermos. E temos uma figura humana que não é uma representação de uma figura humana. Não é uma figura humana direta. Eu sempre gostei muito destes pantalhos. Ali eu tenho os postais todos e as cores e acho incrível os nomes que algumas cores têm. Então fui ver os cinzentos e achei incrível eles terem nomes que desse para encaixar neste meu tempo-clima. E foi assim que pus a tempestade, o stormy weather, o rainy day. Achei que tinha muita sorte por existirem cores com estes nomes em cinzentos que desse para eu encaixar aqui. Isto é um processo super solitário. Eu penso nas coisas e escolho as coisas e monto a coisa que para mim faz sentido. Mas às tantas, pode não fazer sentido para mais ninguém. E é por isso que eu não gosto de falar muito sobre isto porque eu vejo coisas, uma fase já vi coisas, depois já vi outras coisas. Acho que não é preciso dizer muita coisa. Porque os desenhos por si só já são muito figurativos e precisos. E há coisas que partem de coisas tão tão pessoais. E no caminho eu tento tornar isso mais não tão pessoal para poder mostrar. E porque a razão que me vou fazer isto é não interessar mais ninguém. Porque às tantas não interessa a ninguém do que é que eu estou à espera. Não interessa. Mas acho que o tema espera e o tempo, sim, já é comum a mais pessoas. Eu sou Tereza Esvai, tenho 33 anos. Eu vivo e trabalho em Cascais e faço desenho. Eu vivo e trabalho em Cascais e faço desenho. Eu vivo e trabalho em Cascais e faço desenho, mas não quero passar.